Olá pessoal, eu sou professora de Física, meu nome é Larissa, esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta e o meu casaco também numa cor berinjela, mais ou menos. Hoje a nossa aula, a gente está entrando em uma nova área da Física, o nome dela, então, da aula de hoje é Existe diferença entre calor e temperatura? A gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre isso na Física e também na nossa linguagem do cotidiano, o que está certo e o que está errado cientificamente. Então, a gente costuma falar assim, quando está um dia muito quente, a gente fala, hoje está muito calor, está muito calor hoje e, geralmente, a gente quer dizer o quê? Que a gente tem altas temperaturas, valores altos de temperatura. Então, a gente costuma falar, está muito calor, se está frio, a gente fala, hoje está muito frio, como a gente tem essa pessoa aqui com calor, como a gente costuma falar, segurando um termômetro, então, uma temperatura bem alta, perto dos 40 graus Celsius. Bom, para relembrar, eu já falei em outras aulas, mas é bem importante isso no ENEM, nas áreas das ciências da natureza e tecnologias, é a questão do senso comum. Vejam que a nossa primeira competência, então, já embarca essa parte do senso comum. Então, competência da área 1, compreender as ciências naturais e as tecnologias, a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Então, vejam que nessa competência do ENEM, a gente está muito relacionado à conexão das ciências da natureza também com as ciências humanas. O que isso impacta no nosso dia a dia. E a habilidade 3 dessa competência, ela está, então, relacionada com a questão do senso comum. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Então, todas aquelas coisas que a gente escuta falar, que passa de pai, de avó para a gente, a gente começa, então, a confrontar essas ideias. E no ENEM apresenta bastante questões envolvendo isso. Tanto biologia, química e física. Então, hoje a gente está entrando na área da termodinâmica. Uma área, então, da física que ela é empírica, quase totalmente empírica. O que quer dizer isso? Gente, que ela é fruto da observação, da experimentação e da medição. Então, aqui a gente tem bastante experiências. Então, quer dizer que um cientista foi lá, realizou uma experiência, observou e viu que tal processo acontecia de tal maneira. Ele foi lá, relatou, enfim. E depois foi se criando teorias em cima disso, das observações. Ela lida, então, com fenômenos associados aos conceitos de temperatura e calor. E é justamente a nossa pergunta inicial da aula de hoje. Então, a natureza da termodinâmica é diferente da mecânica, que a gente vinha estudando até esse momento, e também de outras áreas da física. Justamente por causa dessa questão de ser mais empírica mesmo. A termodinâmica, então, introduz na física, pela primeira vez, a simetria temporal de ocorrência de fenômenos e o conceito de irreversibilidade. Aqui já ficou um pouquinho mais complicado esses conceitos, mas calma que a gente vai ver isso aqui ao decorrer das nossas aulas de termodinâmica. E ela apresenta também a descrição macroscópica de um sistema termodinâmico, que envolve um número pequeno de parâmetros. Aqui aparece o termo parâmetros, mas é como se a gente dissesse grandezas físicas, que a gente já viu anteriormente. São medições que a gente realiza. Então, para o caso de uma substância pura, isso é bem importante, apenas três variáveis macroscópicas, o que quer dizer, pessoal, também importante? Macroscópicas. A gente até conhece o termo microscópica. A gente tem o microscópio. Para que a gente usa o microscópio? Para ver coisas muito pequenas. Coisas que a gente, às vezes, não consegue ver a olho nu. Agora, macroscópica, a gente consegue ver a olho nu. Então, são coisas de dimensões maiores que a gente consegue observar. Então, é importante isso também. Aqui, a princípio, a gente não está indo para coisas microscópicas, que são muito pequenas, e sim coisas que a gente consegue observar a olho nu também. E essas três variáveis que está falando são três grandezas físicas, como a gente já falou. É a pressão, que a gente já viu em uma das nossas aulas, lá em fluídos. Volume, também já vimos, que é a quantidade de espaço que ocupa um determinado objeto. E temperatura. Agora, a gente está vendo um conceito novo. Temperatura. Bom, para começar, então, por que não com a Lei Zero da Termodinâmica? Então, a primeira coisa em relação à Lei Zero da Termodinâmica é que existem a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Por que, então, que existe a Lei Zero? Por que a Lei Zero não é a primeira lei da termodinâmica? Porque ela foi escrita depois da primeira e da segunda. Então, para resolver isso, porque a Lei Zero é uma lei mais fundamental. Então, por isso, eles, ao invés de chamar de terceira lei, eles chamaram, então, de Lei Zero, para colocar ela antes da primeira. Porque ela foi considerada mais fundamental, e a gente já vai entender por quê. Então, se dois corpos, A e B, só dei nomes para os corpos, estão individualmente em equilíbrio térmico com o outro corpo C. Então, a gente colocou mais um corpo. Equilíbrio térmico, a gente já vai entender. Então, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ficou um pouco confuso, assim, da gente entender só lendo essa explicação. Então, a gente vai partir para uma explicação mais visual. Então, aqui a gente tem um corpo A. Eu vou colocar ele em contato com o corpo C, que é o que está dizendo aqui. Tem um corpo A e um B. Mas eu estou colocando em contato um dos dois em contato com o corpo C. Então, aqui eu coloquei um corpo C do lado do A. O que isso quer dizer? Equilíbrio térmico. Aqui a gente vai introduzir já um conceito. Quer dizer que quando eu tenho dois corpos encostando em si, tanto faz quais sejam os corpos, em algum momento eles vão entrar em equilíbrio térmico. O que é isso? Eles vão passar a ter a mesma temperatura. Vai passar uma certa quantidade de tempo e a temperatura vai ficar igual. E é justamente daqui que a gente vai entender melhor o que é temperatura. A temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo C, porque eles estão em contato. Justamente está dizendo aqui que eles estão em equilíbrio térmico. Agora a gente colocou o corpo B, que eu estava falando antes ali, A e B. Agora a gente botou o B. Em contato também com o corpo C. Vejam que é o mesmo corpo, só que aqui a gente não tem o A em contato diretamente com o B. Isso é importante a gente frisar. Agora o C é o mesmo corpo. E aí, como eles estão juntos, então eles entram em equilíbrio térmico, então eu vou ter que a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C também. Se a gente pensar um pouquinho, a temperatura do A é igual à temperatura do C e a temperatura do B também é igual à temperatura do C, o que a gente consegue concluir através disso? A gente pode, então, de certa forma, colocar os dois juntos e concluir que a temperatura dos dois são iguais também. Porque é o mesmo corpo C aqui. Se A está em equilíbrio com o C e B em equilíbrio com o C, então o A também vai estar em equilíbrio com o B. Claro, aqui a gente está falando de corpos, mas a gente pode pensar isso também de outra forma. Agora, o que eu fiz? Eu substituí aquele corpo C por um termômetro. Esse aqui seria um certo termômetro digital que se usa em laboratório. Então, digamos que eu coloquei esse termômetro em contato com o corpo A e aí ele me disse uma certa temperatura aqui. é uma temperatura bem alta. E depois eu coloquei ele em contato com o corpo B. Disse que temperatura? A mesma temperatura que está aqui. O que eu posso concluir, então, gente? Que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, como a gente tinha visto antes. Então, a gente pode substituir aquele corpo C por ser um termômetro qualquer e depois concluir que esses dois corpos estão na mesma temperatura. E aí que vem o conceito de temperatura. Porque a gente está falando de temperatura, temperatura aqui, mas não está falando exatamente do conceito. mas temperatura é justamente isso. Comparar temperatura entre corpos. Então, a gente acaba. O que acontece? Quando a gente está um pouco mais quente, o pai, a mãe, vem e coloca um termômetro na gente e deixa um tempinho ali. Geralmente, a gente coloca aqui embaixo do braço ou tem outros tipos de termômetros que a gente já vai ver a seguir. E deixa um tempo ali. O que acontece? Se é aquele digital, ele até apita, faz um barulhinho. A gente vai lá e olha a temperatura. O que é aquela temperatura? É a nossa temperatura. Porque o termômetro entrou em equilíbrio térmico com o nosso corpo e demonstrou a nossa temperatura. Então, é justamente isso. Essa comparação entre a temperatura. Então, mais conceitualmente, temperatura. Toda matéria sólida, líquida ou gasosa é composta por átomos ou moléculas em constante agitação. Então, elas estão sempre em movimento. Em virtude desse movimento aleatório, os átomos ou as moléculas da matéria possuem energia cinética. A gente já falou de energia cinética aqui, lá em mecânico. Aqui, ela acaba tendo um significado pouco parecido. A gente pode considerar que esses átomos e moléculas estão o quê? Em movimento. Que é a mesma coisa que a gente considerava lá na mecânica. Então, a energia cinética média dessas partículas individuais produz um efeito que podemos sentir. A sensação de quente. Então, quer dizer que quanto mais agitadas essas moléculas, essas partículas, mais quente, uma sensação de quente, a gente vai sentir. A quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão. Então, a gente está sempre comparando em relação a outro corpo. A temperatura é chamada de temperatura. Certo? Então, a gente pode ter uma temperatura baixa ou uma temperatura alta. Sensação de quente e sensação de frio. Então, como é que a gente mede a temperatura? A gente já falou um pouquinho. A gente usa, então, os termômetros. O primeiro termômetro, então, registrado foi de Galileu Galilei, que a gente já falou sobre ele aqui nas aulas, em 1602. Então, já faz um bom tempinho que a gente tem o uso do termômetro. Então, a gente conhece o quê? O termômetro de Mercúrio. Geralmente, ele se parece com essa primeira imagem aqui. O termômetro de Mercúrio, atualmente, ele é proibido, a venda desse termômetro. A gente, às vezes, acaba até encontrando ele sendo comercializado, mas ele é proibido. Por quê? Porque o Mercúrio, ele é tóxico para o nosso organismo. Então, acontece que, claro, você pode usar um termômetro, vários de vocês devem ter ainda, os avós, enfim, os pais, terem um termômetro de Mercúrio. O problema dele é quando a gente quebra o termômetro, porque ele é de vidro. Então, é muito fácil a gente deixar cair no chão e ele quebrar. E quem já, talvez, tenha quebrado um termômetro de Mercúrio, vai ver que ele fica algumas bolinhas prateadas, assim, líquidas, que a gente encosta, e ela não se desfaz. E isso, claro, é muito interessante para uma criança, a gente sabe. Mas, para quem não sabia, a gente tomar cuidado com esse termômetro, porque ele é tóxico. Claro que, em pequenas quantidades, ele não vai fazer um estrago, mas, por isso, hoje, a venda dele não é mais permitida. Então, para substituir ele, a gente teve o termômetro de álcool. Então, o Mercúrio, ele é um metal líquido, ele consegue ficar em temperaturas baixas, ele já consegue ficar líquido. Por isso que ele era utilizado nos termômetros. E aí, a gente substituiu pelo álcool, que também é líquido. E fica aqui dentro do termômetro e ele vai se dilatando, se movimentando, conforme a temperatura que ele marca. A gente vai entender, nas nossas próximas aulas de termodinâmica, melhor como que funciona o termômetro. A gente vai entender. Aqui, estou só mostrando para vocês os tipos. E que realmente acontece o quê? Uma dilatação desse líquido aqui dentro. Depois, a gente teve também o termômetro digital, que é justamente aquele que nos avisa quando a temperatura já entrou em equilíbrio. Então, ele é até um pouquinho mais fácil de utilizar. O que ele faz? Ele mede justamente pela tensão elétrica. Então, ele não usa nenhum líquido, nenhum material dentro dele. É pela tensão da eletricidade mesmo. Então, ele funciona um pouquinho diferente. E, por último, a gente tem o infravermelho, que é o que vocês mais viram agora, a gente utilizar na pandemia. Até no início, o pessoal usava bastante para medir direto na testa. Depois, até trocou para a mão. Enfim, o ideal é que se use na testa mesmo, esse tipo de termômetro. O que ele faz? Ele é um laser, um laserzinho de infravermelho. A gente mal consegue ver. Esse laser, a gente só consegue ver ele quando ele já está sendo apontado para algum local. E ele mede, então, a radiação que a gente transmite do nosso corpo. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre radiação também. Então, todos esses efeitos, esses termômetros diferentes, a gente vai entender como que eles funcionam em outras aulas. Porque esse aqui envolve radiação, esse aqui envolve tensão elétrica, e esse aqui envolve dilatação de líquidos, que a gente vai ver também. Então, cada um deles tem um funcionamento um pouquinho diferente do outro. Bom, então, a gente falou bastante de temperatura, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as escalas térmicas. A mais conhecida por nós é a escala Celsius, que a gente usa, é o que a gente usa no nosso dia a dia. Em praticamente todo o mundo, a gente usa a escala Celsius. Quais são os pontos interessantes dessa escala? Que a gente deve notar. Então, em zero graus Celsius, a água, ela congela. Em 100 graus Celsius, a água ferve. Claro que, gente, isso aqui depende da altitude. Em lugares mais altos, a temperatura varia um pouquinho. Ela não fica exatamente 100 graus Celsius. Então, a gente precisa considerar esse ambiente que está acontecendo. E o zero absoluto é menos 273. A gente já vai entender melhor por que é esse valor aqui, negativo. O que é o zero absoluto? É a temperatura mínima que um corpo pode chegar. Então, não existe temperatura mais baixa que esse zero absoluto aqui. Continuando, então. Esse nome, Celsius, foi dado em homenagem ao astrônomo Ander Celsius, que viveu entre 1701 até 1744. E ele é um termômetro que a gente chama de centígrado. O que é isso? A gente tem exatamente 100 graus dentro desse espaço aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 100. Por isso que ele tem esse nome, centígrado. E cada grau da temperatura tem exatamente o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Dessa escala aqui. Agora, a gente vai falar sobre a escala Fahrenheit. A Fahrenheit é utilizada mais nos Estados Unidos. Já faz um bom tempo, mas por questões culturais eles ainda utilizam essa temperatura. porque cientificamente e o resto de todo mundo já utiliza a Celsius. Então, aqui a gente tem algumas diferencinhas. A água congela em 32 graus Fahrenheit. A água ferve em 212 graus Fahrenheit. E o zero absoluto aqui nessa escala é menos 459. Esse nome foi dado em homenagem ao físico alemão Gabriel Daniel Fahrenheit, que viveu entre 1686 até 1736. Como eu já disse, utilizada principalmente nos Estados Unidos. É um termômetro não centígrado, uma temperatura não centígrada. E por que ela é não centígrada? Porque não existem 100 graus aqui. Ela não revela a temperatura como a gente está acostumado. Então, o que acontece? Em um dia muito quente, aproximadamente 40 graus Celsius para nós, lá vai estar em torno de 90, 80 graus Fahrenheit. Então, temperaturas muito mais altas. Aparentam ser mais altas. Na verdade, é a mesma coisa. Aqui a gente tem a conversão dessa temperatura. Claro que, gente, isso aqui não é tão importante para a gente... Vocês saberem essa taxa de conversão aqui para o Enem. É importante vocês saberem, conhecerem as escalas de temperatura e as diferenças entre elas. Porque se uma questão do Enem apresentar essas escalas, provavelmente ela já vai apresentar uma conversão para vocês utilizarem. Então, não se preocupem muito com essa parte da conversão. E, por último, a gente tem a escala Kelvin. A escala Kelvin, então, ela é mais utilizada pelos cientistas. Ela foi escolhida por um motivo muito especial. O nosso zero absoluto na escala Kelvin é o zero. Então, eles, para facilitar toda a vida dos cientistas, eles escolheram aqui como o zero. O zero absoluto é zero. É o contrário das nossas outras escalas. Em 273 graus... Ah, importante. Gente, aqui... Até falei errado. Observem. A gente se confunde. A escala Kelvin, ela é a única que não tem o grau. Antigamente tinha, mas perdeu. Então, ela não tem o grau aqui do lado, como a gente viu em Fahrenheit e Celsius. Então, não é graus. 273 K, água congela, e 373 K, a água ferve. Então, esse nome foi dado em homenagem ao Lord Kelvin, que viveu entre 1824 até 1907. Ela é a mais usada pelos cientistas. Ela tem a mesma divisão de graus, como na escala Celsius. Então, a conversão dela é muito mais simples do que a gente converter Celsius para Fahrenheit. Então, é muito mais simples a conversão. Por quê? A gente pode fazer simplesmente... Se eu quero passar de Kelvin para Celsius, eu simplesmente pego a temperatura em Kelvin e diminuo 273. Se eu quiser fazer o contrário, passar de Celsius para Kelvin, eu somo. Então, é muito mais fácil. E também é importante ressaltar que ela não possui números negativos, porque ela já começa em zero. Esse é um ponto relevante dessa escala. Aqui a gente tem a comparação entre as três escalas. Observem, não são temperaturas diferentes, são escalas diferentes. Então, a mesma sensação, claro, depende muito das condições do ambiente, as condições climáticas, mas a sensação térmica que a gente sente em Fahrenheit de 212 é a mesma que a gente sente aqui, a 100 graus Celsius, que a gente sente em 373 Kelvin. Isso que é importante a gente ressaltar. Não é porque o valor aqui aparenta ser mais alto que a temperatura é mais alta. É a mesma coisa. São somente escalas diferentes, formas diferentes da gente representar a temperatura. E agora eu pergunto para vocês, qual escala é usada no SI? O SI a gente falou lá nas primeiras aulas, que é o Sistema Internacional de Unidades. Qual será que é usada no SI? A gente já viu, mas se a gente parar para pensar, qual que eu disse para vocês que é utilizada pelos cientistas? Então, a gente utiliza no SI a escala Kelvin, ao contrário do que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, a escala Celsius, a gente utiliza a escala Kelvin. Aqui eu trouxe a tabela do SI para a gente relembrar. Vejam o que é aqui, Unidade Kelvin e símbolo K. Então, todos os corpos, eles possuem energia interna, que é a soma de todas as energias das moléculas no interior de uma substância. A gente vai entender isso aqui melhor nas próximas aulas, a gente também. A gente vai continuar falando sobre isso. Energia cinética, da agitação molecular. Então, eu já falei para vocês, quanto mais agitado, mais quente vai ser esse corpo, as moléculas agitadas. Energia potencial, ela existe devido às forças de atração ou repulsão entre essas moléculas. Porque elas não estão paradas, elas estão interagindo entre si. Então, existe uma força de interação. Então, aqui, a gente tem o movimento de translação, onde muda de lugar. A gente tem o movimento de rotação, onde elas ficam girando entre si. E o de vibração. O de vibração, ele até está relacionado com a questão das forças entre as moléculas também. E o que está relacionado com a temperatura é o de translação. Então, os outros movimentos, eles impactam na temperatura, sim, dependendo da forma como, da experiência que está acontecendo. Mas o mais importante é o translação. Que a molécula realmente muda de lugar. Então, a gente chega, finalmente, ao conceito de calor. A gente falou tanto de temperatura até agora, a gente precisa falar também de calor. Calor, a gente representa pela letra Q, é energia em trânsito de um corpo a uma temperatura mais alta para outro a uma temperatura mais baixa. Uma vez que calor é energia em trânsito, ele é medido em joules. A gente já falou de joules aqui. Trabalho, energia, e agora também calor vai ser medido em joule. Então, gente, eu não posso dizer, por exemplo, aqui a gente está vendo que tem uma panela com água já em estado de ferver. Eu não posso dizer que tem calor nessa panela. Não. Essa panela, ela está, então, transferindo calor. Porque calor é energia em trânsito. Certo? Então, aí está a diferença. A gente falou tanto de temperatura, e aqui está o calor. Energia térmica em trânsito. Então, gente, quando a gente vem para essa fala, está muito calor hoje, a gente tem que lembrar do conceito científico que calor não é a mesma coisa que temperatura. A gente falou tanto sobre quente, frio, sensação térmica, isso está relacionado com temperatura. Agora, calor. Na física, na química, também é usado bastante, esse termo, é energia em trânsito. Então, não está calor hoje. Existe muita troca de calor hoje. Muita transferência de calor hoje. Então, cientificamente, está errado. Mas, para a nossa linguagem do dia a dia, está tudo certo. A gente consegue compreender. Certo, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas. Partiu passar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto